Galera, hoje tamo aqui na Barra Anônima pra você ver que o negócio é cine Então vamo hoje, vamo, vamo ver a ASMR, vamo nos torturar em ver a ASMR Que merda Vamo ver, qual desses que eu vou ver Vamo ver o de rosto, né, que só os de rosto já é dor nos olhos também, então vamo nessa Que que esse comentário aqui? Oi gente, vocês gostariam que eu voltasse com a saga da Prima Invejosa? Parece aquela série de 2016 do YouTube ASMR, Maria, o vídeo é seguir com tensões relaxantes Que merda Finalmente chegou Cheguei Onde você tava? Tava jogando lá com os cri... Porque não atendeu as minhas ligações Eu tava ocupada, mulher, eu tenho trabalho Mercado, e por que que não tá com nenhuma sacola? Uai Sei lá Ah, não é pra você as compras? Não eram pra você? Pra quem que eram então? Pra quem que era Calma, mulher Pra quem que era Cláudia Do trabalho Quem é essa, Cláudia? Cláudia Leite Tá mesmo com o cheiro de perfume de mulher Você tá me traindo? Mulher Eu sou solteiro Ai, ela é amiga da sua irmã? Piorou Sua irmã não gosta de mim? Deixa o celular Vão ela fazendo esses barulhos, véi Tipo AAAAAAAA Eu sou eu Que que é isso aqui? Namorada, atóxica e ciúme Tá mó suave Tu também? Não Vamos ver essa aqui Namorada te ajudando com insônia Tá É isso aí, pessoal Estamos aqui diretamente O que foi, gatinho? Primeiramente Meu nome é JP E não gatinho Você tá se mexendo muito A noite inteira E deixa Insônia de novo? Ah, meu bebê 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 Vem cá Vem cá Vem cá Fica bem coladinho Comigo Fica Não Desgruda Eu ficaria grudado se fosse minha namorada de verdade Namorada Já acordando O que que é isso aqui? Namorada dormindo Namorada cuidando de você Vamos ver esse aqui É o mais curtinho Que droga É quase impossível Hum Aham Pra mim é fácil Meu amor Tá aguardando? Não, tô dormindo aqui, ó Para de me beijar Desculpa Que bom, né? Que você me desculpou Valeu Isso é legal, moça Gostei Eu não queria ter que te acordar Mas A sua gatinha Não tá conseguindo dormir Ah, por que que isso come no tanto? Eu saí com as garotas hoje Por isso Aham Me largando, né? Safada Tu já tava leitando É isso aí É isso aí Agora Eu tive que te acordar Tive que deixar Todo meu carinho Pra você Mas não é por mal Hum Tá bom, então Valentona Ciumenta Mano, eu não entendo, velho Por que que esses vídeos de Mulher ciumenta É o que dá mais view Nos termos de ASMR, mano? Eu sou a Leymar E eu tô passando aqui Só pra avisar Que eu tô fazendo os áudios personalizados Passando aqui Pra fazer você se inscrever No canal JP Pádio, galera Estamos quase chegando Aos 4 mil inscritos E se você se inscrevesse No meu canal Iria ajudar bastante A evoluir meu conteúdo E que o YouTube recomende Esse incrível conteúdo Para mais gente Muito obrigado Pelo seu apoio Tamo junto Aí, rapaziada Valeu Credo Ah, qual foi? Eu até que peguei leve com eles Vai Caraca, ela espancou os cara O bichinho tá Ó, podendo Mô Eu já fiz coisa muito pior É o que? Eu definitivamente não me arrependo De ter batido naquele Bando de insuportáveis Ah, é? Teve o que mereceu Ainda mais porque eles estavam mexendo Com pessoinhas que não deviam, né? Saco Tá Tá bom Eu não vou sair como errado Eu me garanto nisso Marei a mulher Isso aí impune Agora vamos ver o que a gente vai Quem é aquela? Quem é aquela? Por que que o vídeo tá piscando? Insuportavelmente similar A porcaria da Pinkie Pie De My Little Pony Se ferrar Chegou agora Essa aí Chegou agora E já tá se achando A última bolacha do pacote Cara Essa aqui é das minhas Adoro usar gíria Né, meu parceiro? É É assim que resolve Kiki Primeiro beijo Esse aqui é legal Oi Passando pra avisar aqui Eu estou fazendo áudios personalizados Tem gente que faz isso? Aceita Pix? Eu não posso julgar Porque é a única fonte de renda, né? É como se A minha única fonte de renda Se ela fosse eu Me submeter A ver esse tipo de vídeo Nada contra Valeu Ahn SN Oi Meu nome é JP Ai que bom que você não tá dormindo É Tarde demais Que assim Aconteceu umas coisinhas E eu Precisaria Só entrar assim Pra gente conversar um pouquinho Sobre Sabe, né? É Pra você me dar um pouquinho De chá De camomila Pra gente ficar conversando Sobre Esse encontro Só se for leito Com achocolatado Não gosto muito De chá De camomila Ai, como que eu Um Dois Três E É isso aí Bora, bom dia Bom dia a toda a galera Do grupo aí Bom dia, bora Bom dia Bom dia Bom dia Tá, você gostaria De perder o seu bebê comigo? Aê Já chegou a parte Que nós gostos O que? Que como Vô 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 Caraca, igualzinho Meu amigo Vem cá, vem Chega Um pouquinho Mais perto Só pra gente Ir planejando as coisas E Digo Por que tem que ter Todo um negócio Assim Na maior parte das vezes Tipo Tem que ter Um cenáriozinho Não tem? Tipo Eu quero que seja especial Pra você Digo Igual no cinema Mano Ai, desse jeito Não vai dar certo Você tá rindo Na minha cara Bocó Tá Paca essa palhaçada aí Vem cá SN É JP A gente A gente olha no fundo Dos olhos da pessoa E vê a imensidão Que tá por trás deles Aí A gente vai se aproximando E E Depois tem que terminar assim Ó Um selinho SN Oh meu Deus do céu SN Você tá bem? Você me fez de uma mulher Só pra fechar aqui Do jeito que vocês vão rir Vocês vão rir da minha tortura Que merda é essa? Que quarto de hotel é esse, cara? É que só pra vocês Ficarem rindo, né? Deu gritando Que deu um doente mental Eu vou desprezar o meu ódio Sobre a ASMR De lambendo ouvido Aqui, lambendo ouvido De verdade, mano Que porcaria é essa? Eu vou expressar a minha indignação Olha essa palhaçada aqui, véi Já tá censurando, mano Eu vou expressar a minha indignação E meu desprezo Sobre esses ASMR De ouvido, véi Eu vou até deixar no mudo Pra não torturar os seus ouvidos Porque é um bagulho nojento E quem é que gosta De uma parada dessa? Pô, essa porcaria aqui É tipo aquelas crianças É aqueles bebês Lambendo qualquer objeto Que eles vêm na frente, cara É como se a gente tivesse voltado A ser uma criança De 3 anos de idade Olha essa merda, véi Olha essa merda Olha essa aqui Olha isso Que que é isso? Bora com isso Vou até tirar esse negócio aqui, véi Olha isso Um bagulho desse Que eu desprezo Eu sei que tem gente Que faz isso Pagar uma graninha Mas tipo É um bagulho Muito Nojento Nojento, véi Que merda Olha isso, véi Olha isso aqui Aaaaaaah Eu adoro Que é escutar Essa merda Tipo, olha essa coisa Aqui Olha essa coisa, véi Que que faz isso? Ai 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 Você só escuta isso aqui Ó Você tá de brincadeira Com a minha cara Você tá de brincadeira Que tem povo que gosta disso Tem povo que gosta disso Tem povo que gosta disso Olha isso Olha isso Isso aqui Olha essa coisa aqui Esse decote aí Tampa essa coisa Bota o zíper Credo Olha isso Olha essas Olha essas caretas Olha isso Para com isso Para de lutar Orelha, mulher Sai daqui Aaaaaaah Minha garganta Aaaaaaah Aaaaaah